Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua, apresentação É de Carlos Novaes Que hoje vai falar sobre Uma bronca, uma bronca Estadual Bronca estadual 23 de setembro de 2021 Quinta-feira, estação Primavera Trago antes de tudo Antes de tudo, trago os nossos comerciais Ligando 9742-2415 Você contrata os serviços Da empresa Status Móveis Planejados Móveis em MDF sob medida Pra você Móveis para cozinha Dormitório Painéis para sala Balcões para banheiro Tudo em MDF E sob medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470, telefone 997-422-2415 Eu disse Status Móveis Planejados Nos dias atuais Já não faz tanto sentido andar de bike por aí Por isso, eu indico Vá à empresa Paulino Veículos E veja as melhores marcas de moto ou de carro Porque se de bike não está bom, de a pé pior Paulino Veículos Peça o orçamento sem compromisso E você verá Que seus produtos e serviços Transmitem Segurança Conforto E praticidade Paulino Veículos E só motos Avenida Presidente Kennedy Em frente ao Ginásio de Esportes Telefone 999-67-6778 Eu disse Paulino Veículos Pois bem, hoje no nosso programa Como em todas as quinta-feiras Aliás, ficou duas quinta-feiras Sem nós trazermos aí A cotação do mercado agrícola Mas hoje nós vamos ter aí A cotação do mercado agrícola Eu vou contar a história do passarinho verde Que me contou algo Sobre bronca estadual É, bronca estadual Muito bem, daqui a pouco também Nós vamos conhecer a história do SEASA Da empresa SEASA É, a SEASA agora está em boas mãos Daqui a pouco eu vou estar trazendo Essa informação pra você Vamos falar também Vamos falar também Das nossas agendas de entrevistas As nossas agendas de entrevistas Vamos falar também Da agenda Ronda Cidadão Tudo isso e muito mais a partir de agora No programa Bronca na Língua Que está apenas começando A sonoplastia e edição É dele, Gustavo Fossá Órgão de comunicação Portal Palotina Público-alvo Você Não é? Então tá certo Começa o meu programa Falando Sobre cotação do mercado agrícola Deixa eu agradecer Meu amigo Gustavo Por me enviar aí A cotação do mercado agrícola É, vamos a ela Roda a vinheta, Gustavo O programa Bronca na Língua Traz o quadro A cotação do mercado agrícola Soja A saca de 60 quilos 160 reais Milho 86 E trigo 89 E mandioca 598 A tonelada Foi aí a cotação Do mercado agrícola Meu Deus do céu Um passarinho verde me contou Um passarinho verde me contou Que um profissional da imprensa Do município de Palotina Fez a seguinte matéria Vamos à matéria Governador do Estado do Paraná Ratinho Júnior Vai iniciar uma obra De um contorno viário Em Marechal Cândido Rondon Muito bem Olha só A minha indignação A minha revolta A revolta da comunidade palotinense A revolta A revolta Da Da sociedade Organizada A revolta dos nossos vereadores Porque o cidadão Não terminou a obra do contorno em Palotina E vai iniciar em Marechal Cândido Rondon Que bagunça Que bagunça é essa Que bagunça é essa Ratinho Júnior Você tem resposta Você está devendo resposta Para os nossos vereadores Para a comunidade palotinense Ou melhor Para a comunidade Do Oeste do Paraná Essa seria A bronca de hoje Eu chamo novamente Os nossos comerciais Lanche com qualidade tem nome Lanchonete Monster Eu disse Lanchonete Monster Do meu amigo Jonas E a sua equipe de trabalho Avenida Presidente Kennedy Em frente a Rádio Continental Venha saborear nossos Lanches X-saladas Sorvetes Sucos Bebidas em geral E aquele pastel delicioso Venha conhecer nossos produtos Avenida Presidente Kennedy Em frente a Rádio Continental Fone 998-79-4524 Lanchonete Monster Ligando 9967-2195 Você contrata os serviços Serviços da empresa Dunga Fretes E Mudanças Já foi o tempo Que para se mudar De um lugar para o outro Você tinha Aquela dor de cabeça Atrás de caminhão E ainda arrumava Certa situação Mal organizada Hoje não Temos o privilégio De contar com a empresa Dunga Fretes E Mudanças Você pode estar Contratando seus serviços Há mais de 20 anos Trabalhando nesta área Transporta para todo o Brasil Seu caminhão Seu caminhão Seu caminhão Seu caminhão Seu caminhão tem 75 cúbicos Telefone 9967-2195 Eu disse Dunga Mudanças Olha Nós tínhamos Nós tínhamos marcado Uma entrevista Para Depois de amanhã Com o chefe do Ciretran O Ciro Creus Mas ele vai precisar Estar em Maringá Então ficou Para uma outra data A data A ser aí Pensada Será Será Pensada Não é Nós temos Uma Entrevista Com O Paulino Da empresa Paulino Veículos Que será No terceiro Sábado Do mês De Outubro Primeiro Sábado Vou estar Entrevistando O Albiero Presidente Da APAI Do município De Palotina Segundo Sábado Vou estar Vou estar Entrevistando A Regina Estefanelo Segunda rodada De entrevista Com a Regina Estefanelo Secretária De Indústria Comércio E Turismo Terceiro Terceiro Sábado Paulino Da Somotos E de repente De repente No quarto Sábado Ciro Creus Tá bom Eu vou Chamando Agora A Vinheta Agenda Do Ronda Agenda Do Ronda Roda pra nós Essa vinheta Gustavo O programa Bronca na Língua Apresenta o quadro Agenda Ronda Cidadão O Ronda Cidadão Vai estar Agora No dia Doze De outubro Feriado Nacional A Ronda Cidadão Vai estar Na Estação Rodoviária Nós vamos Estar Conhecendo O Dia a dia Dos Vendedores De passagem Dos Compradores De passagem Dos Motoristas De ônibus Não é Conhecendo O dia a dia Dessas Empresas Rodoviárias Isso No dia Doze De outubro Aí Dia Dois De novembro Que é Dia dos Finados Dia dos Sempre Lembrados Nós vamos Estar Na Cidade Do Pé Junto Fazendo Matéria Conversando Com pessoas Manifestando Nosso Sentimento Pelas Percas Principalmente Por Covid Dezenove E No dia Quinze De novembro Lago Municipal É Vamos Estar Lá No Lago Municipal Foi aí O Agenda Do Ronda Eu Trago Novamente Os Nossos Comerciais Ligando 995 140 85 Você Encomenda Os Serviços De Alimentação Da Empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E Carnes Assadas De Três Categorias Suíno Frango E Bovino Fale Com Celso Pedro Ou Grace 995 140 85 Eu Disse Celso Assados E Massas Nos Dias Atuais Comer Bem Tornou-se Uma Questão De Necessidade Por Isso Indicamos Para Você A Casa Do Pescado Vendemos Peixes Produzidos Em Água Doce E Água Salgada Também Temos Frutos Do Mar Aquele Salmão Fresquinho Para Você Saborear No Almoço Ou No Jantar Também Temos Insumos Para Preparos De Comida Japonesa Casa Do Pescado Rua Getúlio Vargas 785 Esquina Com O Posto Central De Saúde Telefone 44 998 81 3256 Eu Disse Casa Do Pescado Maria Das Graças Bittencourt Maria Das Graças Bittencourt Psicóloga Do Município De Palutina É Provavelmente Vai Estar Concedendo Uma Entrevista Para A Gente Também No Sábado Dia 2 Dia 2 De Outubro Tá Bom Após Após a Entrevista Do Albiero Provavelmente Será Maria Das Graças Bittencourt Eu Quero Conversar Um Pouquinho Com Você Quero Conversar Um Pouquinho Com Você Sobre Assuntos Sobre Assuntos Que Nos Chamam Às Vezes Muito A Atenção Eu Quero Estar Falando Para Você Que O Nosso Objetivo Aqui Não É Criticar Destrutivamente Alguém Desestruturar Pessoas Não É O Nosso Lema Não É Quando Eu Trago Alguma Coisa Aqui Fazendo Uma Autocrítica Não É Expondo A Minha Opinião Falando Algo Sobre O Município De Palotina Principalmente É Porque Eu Quero Ver Esse Município Para Cima Para Frente Crescendo Desenvolvendo Quem Não Quer Ver O Desenvolvimento Do Seu Município Quem Não Quer Ver Aí O Desempenho Do Município Pujante Como Palotina Olha Só A Geada Matou Alguns Produtos Agrícolas Alguns Alguns Algumas Lavouras A Geada Matou Algumas Lavouras Já Nos Dias Das Colheitas Mas Os Agricultores Não Desanimaram Os Nossos Agricultores Não Baixam A Cabeça Não Baixam A Guarda Por Qualquer Motivo Né Uma Geada Matar Uma Roça De Trigo Ou Uma Roça De Soja Ou Uma Roça De Milho Não É Normal É Perca De Produto E É Perca De Dinheiro É Perca De Alimento Mas É Muito Bom A Pessoa Que Tem A Consciência E O Dom De Recomeçar Recomeçar É A Frase Temática Do Programa De Hoje Você Faz Algo A Natureza Vem Destrói E Você Não Fica Triste Você Vai Recomeçar De Novo Claro Que Isso Custa Dinheiro Envolve Tempo Envolve Muita Coisa Mas Recomeçar Sempre É Viável E É Muito Bom É Um Sinal Que A Pessoa Não Ficou Parada No Tempo Se Você Observar Você Se for Observar Obstáculo Você Não Toca A Vida Para Frente Alguém Pode Até Dizer Ele Está Dizendo Isso Porque Ele Não Tem Obstáculos Vivo Vivo Obrigado Devo Satisfações Devo Não Devo Dinheiro Para Quem Não Tem Tempo Para Fazer Outras Coisas E Só Tem Tempo De Levantar Críticas Destrutivas A Meu Respeito Enquanto Isso Enquanto Os Cachorrinhos Latem A Minha Caravana Passa Não É Correndo Ou Devagar A Minha Caravana Está Andando Vamos Em Frente Porque Atrás Vem Gente Gente Nova Está Nascendo Todos os Dias No Brasil Gente Nova E Esses Que Estão Chegando Aí Precisa Ter Um País Desenvolvido Um País Mais Desenvolvido Não É E Você Em 2022 Escolha Bem Os Nossos Representantes Escolha Bem Aí Não Vamos Deixar Qualquer Um Dominar O Nosso País Não É Nós Tivemos Muitos Atrasos Já Em Anos Anteriores Do Desenvolvimento Do Brasil Hoje Hoje Eles Estão Aí É Trazando Muitas Novidades Para Que O Brasil Cresça E Se Desenvolva Chamar As Pessoas De Incompetentes Idiotas De Repente Tem Que Saberem Que Chão Está Pisando O Que Está Falando E Com Quem Está Falando Chamo Novamente Os Nossos Comerciais Pense Pense Num Restaurante Confortável Para Seu Almoço Pensou Pensou Em que Sério Pensou Cascatas Grill Então Pensou Bem Lá O Almoço É Especial Ambiente Arejado Pratos E Talheres Higienizados E A Comida Hum Que Sabor Hein Cascatas Grill O Restaurante Que Os Palotinenses Adotaram Rua 25 De Dezembro Ao Lado Do Correio Telefone 3649 1210 Eu Tenho Uma Leve Impressão De Que Eu Tenho Uma Leve Impressão De Que No Dia Nove De Outubro Você Que Ainda Não Comprou A Cartela Para O Show De Prêmios Dá A Pai Compre As Que Restam Ainda Porque Dia Nove Tem Show De Prêmios E Eu Vou Estar Com Uma Chamada Sobre Isso No Meu Programa Estou Aguardando Cristiano Colocar A trilha Sonora Já 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 está Já está Tudo Preparado Serão Sorteados Oito Prêmios Oito Prêmios Não Não Fique Fora Dessa Oportunidade Se Não Ganhar Pelo Menos Ajudou A Instituição A Pai Ela Precisa Da Sua Ajuda Agradecer O Albieiro Presidente Da Pai Por Nos Tolerar Não É Poucos Dias Já Em Nosso WhatsApp Já Me Atendeu Várias Vezes Com Respostas Importantes Não Se Aflijam Conosco Meu Povo Não Se Aflijam Conosco Me Queira Bem Que Não Pesa No Orçamento Certo Eu Vou Falar Pra Você Que Eu Vou Falar Pra Você Não Ficar Dando Ouvidos Aí A Quem Não Tem Objetivos Na Vida Não É As Vezes As Pessoas Ah Fulano Me Falou Que Eu Não Tenho Futuro Com Isso Ele Pensa Que Todo Mundo É Igual Ele Né Por Isso Que Ele Falou Que Você Não Tem Futuro Com Isso Agradecer O Meu Amigo Nando Construtor Há Mais De Dez Anos Na Área De Construção Civil O O Primeiro Patrocinador A Ser Entrevistado É Paulino Veículos Não É No Terceiro Sábado Do mês De Outubro A Uma Da Tarde É Amanhã É Aliás No Sábado Agora No Último Sábado De Setembro Nós Não Vamos Ter Entrevistas Mas Nós Vamos Estar Ali No Nosso Local De Gravação Preparando Algo Para Segunda Feira Rodar Aí No Nosso Programa Segundo Informações Segundo Informações Do Meu Amigo Vanildo Cardoso Há Mais De Três Décadas Ou De Duas Que Se Cogita O Assunto Contorno Viário Em Palotina Então Gente Eu Vou Dizer Para Você O Seguinte Estou Calejado De Tanto Ouvir Falar Que Se Concluirá Logo Isso Ou Que Vai Demorar Até O Ano Que Vem Mas Olha Só É O Ano Que Vem É Ano Político Aí Vem Os De Curitiba Para Cá Prometendo Mundos E Fundos Aliás O Sobrenome Dessa Gente Muda Nas Campanhas Eleitorais É Se Eu For Eleito Se Eu For Eleito Eu Vou Fazer Se Eu For Eleito Vai Chover Canivete Se Eu For Eleito Então Cuidado Com Tantas Promessas Cuidado Tanto Você Que Faz Promessa Como Você Que Ouve Promessa Cuidado As Promessas Podem Não Ser Cumpridas Ou As Promessas Poderão Ser Cumpridas Depende De Quem Faz Depende Da Vergonha Na Cara Que Traz Até Amanhã Brasil Tchau